A delegacia de polícia de Faxinal com o delegado doutor Antônio Silvio Cardoso pra gente trazer informações atualizadas a respeito desse assassinato que aconteceu nesta semana aqui em Faxinal onde acabou sendo vitimado com cerca de seis perfurações Rubens Prado Vieira, de 56 anos, é o conhecido filho do Nego Cunha ele que foi encontrado em sua chacra ali na região do Barro Preto com essas perfurações o delegado de polícia está nos atendendo pra trazer as informações pra gente ver como é que está os andamentos das investigações Bom dia doutor Antônio Silvio, seja bem-vindo ao programa Amanhã do Vale obrigado aí pela deferência especial Bom dia Júlio, bom dia ouvintes Nós iniciamos essa investigação, está no estágio inicial nós ainda não temos suspeito, mas já temos alguma linha de investigação que embora não tenha sido verificada a subtração de objetos nós já colhemos informações indicando que a vítima manteria aí relações financeiras com algumas pessoas e prestava dinheiro então, e tinha também algumas ações aí judiciais envolvendo a vítima então, como eu disse, é prematura a gente afirmar qual teria sido a motivação nós não temos sequer elementos com relação à autoria mas nós já temos aí algum ponto pra iniciar essa investigação e talvez nos próximos dias teremos novidades aí com relação à autoria e motivação deste crime Doutor Antônio Silvio, ele foi encontrado com seis perfurações o IML já passou alguma informação de que teria sido só facadas ou pancadas? como é que está essa situação? Sim, em princípio, as informações repassadas pelo IML embora o laudo não esteja concluído é que seria apenas ferimentos perfuro cortantes ou seja, produzido por arma branca possivelmente uma faca ou um facão não foi também encontrado a arma do crime no local mas em princípio não teria sido lesões praticadas por arma branca ele foi encontrado ali em sua chacra particular na região do Barro Preto o IML conseguiu definir se ele teria sido morto um dia antes, na madrugada ou já alguns dias estaria morto no local e foi encontrado somente no dia, doutor? Não, informações que a gente colheu até telefonemos que ele recebeu até domingo à noite ele estava vivo então possivelmente tenha sido na madrugada de domingo para segunda então foram as informações preliminares enviadas informalmente pelo IML e também a gente colheu que possivelmente a agressão tenha ocorrido no interior da casa então isso aí pode ser alguma pessoa conhecida que praticou o crime mas a casa é frequentada por várias pessoas então a gente está tendo dificuldade nesse momento em levantar informações mais precisas mas isso aí com o desenvolvimento das investigações possivelmente a gente vai colher informações mais concretas que levem a colher elementos que indicam a autoria do crime pessoas já estão sendo intimadas para serem ouvidas principalmente essas pessoas mais próximas, doutor? sim, já tem algumas pessoas agendadas para amanhã mas a gente queria colher algumas informações antes inclusive uma pessoa que a gente estava procurando a gente não localizou então, como eu disse, aí nas próximas horas a gente consegue, a gente vai ter alguma novidade em relação a isso nós temos alguns suspeitos que a gente não quer também indicar para não atrapalhar as investigações mas essa pessoa ainda não foi encontrada então, eu creio que talvez a gente tenha alguma novidade nas próximas horas claro que a gente não pode divulgar algo a mais até para não atrapalhar nas investigações mas que há alguns indícios, já há, né doutor? sim, como eu disse, a gente não pode divulgar para não atrapalhar mas nós temos alguma linha mas eu não tenho um suspeito concreto mas a gente tem alguma linha de investigação que pode ajudar a gente a colher alguns elementos mais contundentes doutor, falando um pouquinho de faxinal como é que está a situação de faxinal? está sob controle? há tempos, há dias atrás houve também uma série de assaltos aqui na cidade, na região como é que o doutor tem visto? parece que deu uma parada, né doutor? foi ações que vocês fizeram para poder coibir esse tipo de ação aqui em faxinal? sim, houve uma semana ou uma, duas semanas aqui um aumento significativo no número de roubos eram indivíduos de fora possivelmente de Londrina que vinham até faxinal praticavam esses roubos e deixavam a cidade a gente encontrava muita dificuldade em identificar essas pessoas um acabou sendo preso a gente não identificou os demais mas a partir desse aumento do número de assaltos a gente passou a fazer algumas intervenções na noite com três viaturas circulando pela cidade fazendo abordagens inclusive com o apoio da Rotan de Vaiporã e da própria Polícia Militar aqui da faxinal e já registramos aí a diminuição nessa onda de crimes mas a gente já colheu elementos que indicam que são pessoas de Londrina e também algumas pessoas de Mauá poderiam estar vindo à noite praticar esses crimes como eu disse mas essas investigações continuam em curso e a gente já tem elementos aí para identificar mais duas pessoas que estavam envolvidas nesses roubos mas não é uma quadrilha só pelos levantamentos que a gente fez a investigação indica que eram pessoas que vinham aqui em faxinal mas não de uma única quadrilha são de organizações possivelmente organizações de faxinal que vinham praticar esses roubos e deixavam a cidade Tem um desses que estaria possivelmente envolvido e que foi abordado ali no mutirão que foi até detido pela polícia ele encontra-se preso ainda doutor e tem ramificações com essa quadrilha? Então ele foi reconhecido não foi reconhecido mas o veículo que estava com ele foi reconhecido na tentativa de roubo que houve aqui e com ele havia quatro munições e a gente fez a atuação dele por porte ilegal de arma de munição e representei pela prisão preventiva só que foi decretada a prisão preventiva mas em seguida foi revogada por se tratar de um crime de menor potencial a justiça entendeu que só havia elementos para o porte de munição mas nós já estamos escolhendo outros elementos que indicam que ele participou de outros dois roubos aqui inclusive as vítimas já foram vidas e reconheceram ele durante o reconhecimento feito na delegacia mas agora a gente está representando de novo pela prisão dele possivelmente ele volte nos próximos dias e dessa quadrilha talvez a gente vai identificar mais duas pessoas então ele foi revogado a prisão preventiva mas não quer dizer que não vai ser decretada de novo nos próximos dias possivelmente vai ser decretada essa prisão Então tá bom além de ter diminuído porém as investigações ainda continuam né doutor? Sim porque houve reconhecimento houve o furto de alguns objetos e a partir disso a gente ouviu as vítimas e como eu disse essas pessoas estavam vindo aqui elas foram reconhecidas em mais de um roubo então as investigações continuam foram instauradas inquérito para cada um desses roubos e as prisões que foram decretadas nos próximos dias a gente vai divulgar Doutor, queria agradecer a sua referência especial pela Rádio Clube e dizer que a gente está à disposição queremos ser parceiro também porque a gente sabe o doutor sabe que a gente também recebe bastante denúncias através do rádio faz uma prestação de serviço e é importante a gente divulgar esse trabalho também da polícia coibindo esses crimes que estão acontecendo na nossa região inclusive também em faxinal Obrigado A gente trabalha em parceria com a imprensa com a sociedade como um todo que nos auxilia com o repasse de informações caminhamento de informações que nos ajudam muitas vezes a licitação de crimes quer dizer que estamos à disposição da população da rádio e demais órgãos de imprensa estamos à disposição para qualquer situação que venha a ser necessária a intervenção da polícia civil com a imprensa